Felipe Prior critica a última do BBB, nenhum protagonista. Em uma entrevista para Caras, Felipe Prior deu sua opinião sobre os participantes do BBB 23 e a vitória de Amanda Meireles. O ex-BBB afirmou que a edição não teve nenhum protagonista para chamar a atenção dos telespectadores. Eu não ouvi nenhum protagonista nesta edição, não ouvi nenhum cara como aquele sangue no olho. Talvez o que mais chegou a perto foi o alface, que vivia o mundo de verdade e que tinha horas que se expressava mal. Muitas vezes sabia pedir desculpas ou não, assim como na vida real, disse ele. Para finalizar, Prior falou sobre o jogo de Amanda. Eu sempre gostei dela, não tenho nada contra e acho que ela é até divertida. Foi para curtir e viver o BBB, mas em relação ao jogo, estratégia ia ser aquela pessoa que aporta voz. Em nenhum momento ela foi. Ela está ganhando sem fazer nada. Na minha opinião. Ela não o está fazendo por merecer, como outros personagens e protagonistas de outros programas fizeram para ganhar, completou. Nesta quarta-feira, 26, Juliette Freire saiu em defesa de Amanda Meirelles em seu Twitter. Após diversas comparações entre as campeãs do BBB 21 e do BBB 23. Para exaltar uma mulher, você não precisa diminuir outra, iniciou Juliette. 1. Respeitar o mérito de cada pessoa. 2. Respeitar a história de cada pessoa. 3. Exaltar a vitória de uma mulher. 4. Não comparar pessoas. Somos únicos e isso é lindo, é o básico, completou ela. Fique por dentro de tudo que está rolando.